Foram realizadas neste ano nove reuniões ordinárias, em que 17 faltas foram registradas e quatro reuniões extraordinárias, que contabilizaram dez faltas por parte dos vereadores da Casa Legislativa. Das nove reuniões ordinárias realizadas na Câmara Municipal, em apenas três, todos os 17 vereadores que compõem a Casa Legislativa estiveram presentes, sem nenhuma falta. Em outras duas ocasiões, nas reuniões de 13 de abril e 1º de junho, todos os vereadores estiveram presentes, porém, não encerraram com a mesa completa. Na data de 13 de abril, a vereadora professora Beth saiu no final da reunião, e em 1º de junho, foi a vez do vereador Bartolomeu Ferreira deixar a reunião antes do fim. Professor Daniel é o que registra maior número de faltas, são quatro no total. Professora Beth é a segunda parlamentar com o maior número de faltas, são três e uma parcial. José Luiz fecha o top 3 com três faltas, uma em reunião extraordinária e duas em ordinárias. A última reunião ordinária, em 20 de julho, registrou recorde de faltas no ano. Foram cinco em uma mesma reunião. Ausências dos vereadores professor Daniel, por motivos pessoais, professor Deley, por compromisso agendado no dia, professora Beth, por compromisso agendado no mesmo dia, William Campos, por motivos de saúde, e Bartolomeu Ferreira, que não justificou a falta. Apenas os vereadores Gladstone Enfermeiro, presidente da Câmara Legislativa, Ivan Rosa, Carlito e Nivaldo Tavares não registraram nenhuma falta até aqui em 2023.